Olá, bom dia! Hoje é um dia muito especial, hoje estamos a fazer o Quantifiquaire Day e está a correr muito bem e queria agradecer pela presença dos nossos pacientes e dos nossos clientes que aderiram tão bem a esta iniciativa. Hoje nós estamos a fazer uma variação gratuita da qualidade da pele e nós estamos a conseguir fazer um diagnóstico de quais são os tratamentos ideais para os nossos pacientes. Muito obrigada! E aí